Em Sávate, Bicos, há esses cinco agregados influenciados pelo apego. Quais cinco? O agregado da forma influenciado pelo apego. O agregado da sensação influenciado pelo apego. O agregado da percepção influenciado pelo apego. O agregado das formações influenciado pelo apego. E o agregado da consciência influenciado pelo apego. Esses são os cinco agregados influenciados pelo apego. O nobre caminho óctuplo deve ser desenvolvido para o conhecimento direto desses cinco agregados influenciados pelo apego. Para sua completa compreensão, para sua total destruição e para o seu abandono. O agregado da consciência influenciado pelo apego. Amém.